Os dois tocam as luvas e vamo lá. Dan Miller, que tá responsável pela condição da luta principal. Tá aí o fenômeno Vitor Belfort. Aí o Dan Henderson, um veterano. É a luta principal. Vitor Belfort de olho aí, passando pelo Dan Henderson, fica de olho. Lá no Anderson Silva e Chris Redmond, dia 28 de dezembro. Calce suas luvas. Coloque o seu protetor bucal. Vamos nessa! Luta prevista para cinco rounds de cinco minutos. É o UFC na tela do combate, a emissora oficial do UFC no Brasil. E a luta vermelha aí, detalhes vermelhos nas luvas pro... Pro fenômeno Vitor Belfort. Começa aí no centro do octógono Dan Henderson. Cercando como quem não quer nada. Um fininho. Ali cercando o Vitor. São suas apostas. Só a torcida. Já tá aqui, a torcida. Muita observação ali. Os dois vão se experimentando. Vão medindo distância. Um jogo de xadrez aí nesse início, né Luciano? Exatamente. Como sempre, a mão direita do Henderson engatilhada. E o Vitor Belfort bem focado, sabe do perigo, controlando a distância. E muito estudo, como era de se prever. Respeita entre os dois. Ó. Já pintou ali. Contra a mão. Ó. Sentiu, sentiu. O Dan Henderson vai acabar. Tenta se virar nos 30 pra se defender. É implacável ali. O Vitor Belfort. Uma sequência arrasadora. Acabou! Acabou! Vitor! Vitor! Super Vitor! Vitor Belfort! O fenômeno! Vitor Belfort! Vitor Belfort! Vitor Belfort! Vitor Belfort! As urnas já foram abraçadas e agora, Vitor! Agora é beber o Vitor Belfort junto com a galera. Espetacular! E leva fora, carimbando o passaporte na disputa do cinturão dos médios do UFC. Luciano Draghi. Que isso, tão monstro. Eu achava que seria uma luta pra virar 3 rounds. Até acreditava que o Victor iria nocautear, mas, sinceramente, não achava que seria no primeiro round. Achava que seria um round mais morno, de muito escudo. Primeira vez na carreira que o Dan Henderson é nocauteado. Impressionante. Eu tô chocado, Rod. Esperava uma vitória, mas não tão rápida, tão massacrante assim. Que é de parabéns. Passaporte carimbado pra disputa de cinturão. Vitória avassaladora. Perdeu a passada ali o Dan Henderson, na verdade. O Victor deu um passinho atrás ali e o Henderson perdeu o tempo do golpe. Tava com a direita engatilhada, perdeu o tempo do golpe, perdeu a passada. Ou seja, ficou no meio do caminho. Rescou ali o Amilokzinho e o Victor... Veterano aí. Faixa preta do Carson Grace. Não ia dar mole com aquele braço. Aí, ó. Entrou o chute pra carimbar aí. Não só o passaporte, como pra... Pra deixar bem registrado aí que foi o primeiro nocaute na carreira do Dan Henderson. O Henderson devolvendo a derrota. Na época do Pride em 2006, quando o Henderson no primeiro encontro venceu por decisão. E aí, ó. O Victor Belfort. Cabeça boa. Cabeça no lugar. Tá aí. Confraternizando com... Com o Gilberto Durinho. E fazendo a alegria desse povo aí na Arena Goiânia. E também tenho certeza no Brasil e no mundo inteiro. Luciano. E hoje em dia não tem mais correção monetária. Mas devolveu a derrota com juros e correção monetária acumulada durante anos. Impressionante. Vai dar uma... Vai dar uma ligadinha ali, ó. Sabe que vai ligar pro Joana? Ou vai tirar foto da galera? Vamos ver. Aí, ó. O que importa é isso aí? Olha essa festa. Olha essa festa. De novo no replay. Vamos lá. Perdeu. Perdeu o tempo ali o Dan Henderson. Foi tão patrocínio novo. Verdade. É que entrou, na verdade, entrou o uppercut ali na sequência. E tirou o Henderson. Só nem a canelada a intervenção do Dan Miraniota. E agora? O que será que vai ser da vida do Dan Henderson agora? Será que se aposenta? Será que continua na atividade? Veterano. Aí são 43 anos naquela caça ali, meu amigo. São... Desde... Desde 1997. Na atividade aí, o Dan Henderson. Vamos ver o que o futuro reserva aí pra... Pra esse veterano. Que tem excelentes serviços prestados ao MMA e ao UFC. É... Tão monstro. Tô impressionado. Esperava um lockout, mas... Não tão rápido. O Anderson tem uma dureza pela frente. Acho que em pé... Ele não perde novamente pro Chris Weidman. No chão, o americano é melhor. Pode bater o brasileiro por pontos ou nocaute técnico ou finalizando. Eu acho que o Anderson é favorito. Vai ser uma luta pra parar o mundo. E uma coisa é certa. O Anderson vai querer lutar lá fora. Las Vegas, provavelmente. Vamos ver. Tá lá o Victor Belfort. Junto com a galera. E olha. Mais um motivo pra você assinar o Canal Combate. Juntar a sua galera. Fazer a sua torcida. Dia 28 de dezembro. Não perca por nada nesse mundo. Não perca por nada. 28 de dezembro vai ser o dia... Não vai ser o dia D não. Vai ser o dia UFC. 28 de dezembro. Anderson Silva, Chris Weidman. E aí... O Victor Belfort já garantiu... A sua vaga... Pro próximo contender. Aí na disputa do cinturão dos médios. Agora vai ter esse tempo pra descer. Tem tempo de sobra pra descer de categoria. Agora o Victor que não é nenhuma dificuldade pra ele. E vamos ver. O que o futuro reserva aí pro... Pro fenômeno. Bruce Buffer já tá na área. Vai fazer o anúncio oficial da vitória do Victor. Defina Belfort. E a galera vai aplaudir de pé. Olha aí o sorrisão, a vibração do público presente. O pessoal tá numa festa só. Bruce Buffer. E aí... Estou aqui com o vencedor, o fenômeno, estou sem superlativas para conseguir descrever você com essa sensação de conseguir nocautear o Dan Henderson. Primeiro lugar, eu quero falar uma coisa muito importante. Quando alguém falar para você que você não pode, que já era, Deus coloca mais uma vida em você. E quando Deus coloca uma vida em você, ninguém pode tirar. Deus só tem um lugar na sua vida, ou em primeiro ou em nenhum lugar. Deus me deu força, eu batalhei, lutei e conquistei. Você também pode conquistar. A primeira coisa que eu gostaria de dizer para a população é, acredite em você. Quando alguém te diz que você não pode fazer algo, Deus vai te dar uma chance, Deus vai te dar a vida para ir e fazer isso. Então, Deus não tem uma posição em sua vida, primeiro, senão não tem lugar para Ele. Nós vamos olhar para o final, o seu trabalho, o que você está confiado? E você poderia ser o primeiro a terminar um cara que realmente nunca tinha sido terminado dessa forma antes. Vamos olhar como é que acabou a luta, como você estava confiante que você conseguiria acabar com um cara que nunca foi nocauteado antes. Olha, sem a minha equipe, sem a Black Zillers, Coach Henry, Kevin Manny, Pedro Dias, Pedro, Durinho, Glenn, todo mundo da Black Zillers. Sem a minha esposa, Joana. Amor, você é tudo na minha vida. Você é o meu melhor 50%. Davi, Vitória, Kiara. Papaiá, vocês, eu vim para vocês. Queria agradecer com carinho de todos os fãs, de todo o Brasil, América. Vocês são demais, a melhor torcida do mundo. Obrigada, obrigada, obrigada. Sem a suporte de todos os meus campos, o Brasil, e todos os meus campos, e sem a minha esposa, Joana, meus três filhos, o pai fez isso para vocês, eu tenho que agradecer a todos. E toda a gente aqui, muito obrigada. E muito rápido, Vitória, em uma situação séria, quem é o próximo? Você sabe, eu queria compartilhar algo. Eu vou falar em português, você traduz, tá? Sorry, guys, I'm not gonna speak in... I have to speak in português. A minha esposa mandou esse e-mail pra mim, ontem, quando ela ouviu muita pressão em cima de mim. Lembre-se de que o mundo sempre irá tentar fazer pressão em cima dos outros. A mãe deve ser perfeita e não reclamar de estar nunca cansada. O atleta deve ser sempre campeão. O médico não pode responder que não sabe muito bem a respeito de algo. O homem de negócio não pode tomar decisão errada. Enfim, você pode, não desista dos seus sonhos. Não deixe ninguém determinar sua atmosfera, faça a sua. Eu recebi um e-mail de minha esposa, onde ela disse que você sempre tem que saber. O médico não pode dizer que ele não sabe coisas. A mãe sempre tem que estar lá, cuidar de seus filhos, e isso é o que nós temos que fazer. Então, todos, nunca desculpem seus sonhos. Goiânia, vamos ouvir mais uma vez, o seu ganho, Vitória Balfoura. Tchau, Davi, papai. Tchau. Tchau. Obrigado.